Olá, eu sou a Catarina Ramiz, escrevi o ano passado este Minor e a Magia das Cores e é mostrado pela Patrícia Furtado e editado pela Oficina do Livro. Eu já prometi que hei de ler esta história para os mais pequeninos. Hoje estou aqui apenas e na condição de autora com um livro que irá sair ainda este ano, se tudo correr bem, para vos dizer que aproveitem para pôr a leitura em dia nesta quarentena. Entre as mil coisas que todos temos que fazer, porque muitos de nós continuam a trabalhar a partir de casa e têm que gerir e acumular com tudo o resto, tirar um bocadinho para nós é muito bom e é super importante para mantermos aqui a cabeça a funcionar como deve ser. Portanto, aproveitem para ler livros que ainda não tiveram tempo de ler e aproveitem para remer aqueles livros que vos marcaram. Um beijinho.